E aí rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. O negócio é o seguinte, você já perdeu uma cena que, sei lá, tremeu no meio do movimento ou no final deu um ruim e tal. Enfim, hoje vai ter tutorial do Premiere. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu salvo algumas imagens, né? Às vezes de drone, de repente, que bateu um vento. Como essa aí que você tá dando uma olhada, ó, se liga. Tá vendo nesse finalzinho aqui, então? O vento bateu. E às vezes você acha que perdeu a cena e você pode trazer uma solução bem cinemática pra ela. Bora! Bom, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e deixa um joinha se esse vídeo te ajudar. Pra não ter dúvida, é o seguinte. Todas essas cenas foram gravadas que vão estar nesse vídeo aqui, foram gravadas com esse equipamento, o Mavic Air, certo? Ele salva muito as imagens aqui, ó, com esse gimbalzinho dele e tal. Aqui tá a câmera. E ele tira toda a trepidação a partir desses movimentos, ok? Mas, às vezes, bate um ventão, né, cara? E não tem Cristo que salve isso aí. Porque, enfim, cenas de praia, principalmente, quando você tá, assim, num lugar muito aberto, bate o ventão, o bicho dá aquela flutuada. O gimbal tenta corrigir, mas não consegue. Uma solução possível é você usar a ferramenta estabilização de imagem. Você vem aqui em efeitos, procura aqui estabilizador, e aí arrasta pra cima da imagem. Espera, ele vai dar uma analisada nessa imagem e vai tentar salvar alguma coisa. Mas, como era um vento muito forte e ele foi muito pra lateral, não teve como salvar. Era uma cena que eu queria usar muito, já tinha acabado a minha bateria, já tava no osso. Não consegui salvar, então nem com estabilização de imagem. Só pra vocês verem, montar um clipezinho, umas imagens que eu gravei também em 2K, tá? A 60 frames por segundo. E aí eu passei pelo mesmo processo. Reduzi as imagens pra 1920x1080, ok? A 60 frames ainda. Mas vamos ver como é que eu salvei essa primeira cena aí do drone, que eu queria muito usar e não tinha mais como gravar, porque, mano, acabou a bateria, acabou a bateria. Vem tom, vem tom, mano. Fazer o que, né? Bora lá. Bom, então a gente tem a cena aqui, né? Com esse trecho, que é o nosso maior problema. Primeira coisa que a gente vai fazer. Tá vendo que eu aumentei aqui, ó, a linha? Geralmente a sua linha vai tá assim, certo? Então você vem aqui na lateral, aumenta ela, certo? Vamos pegar e clicar com o botão esquerdo do mouse. Aí vai abrir essa caixa aqui, movimento, posição, remapeamento de tempo e velocidade. É o que nos interessa, ok? Então a gente abre ela aqui. A gente vai pegar a nossa canetinha aqui e vamos marcar este ponto, ok? E aí venho aqui até o trecho que começa o meu problema. Opa! Aqui ele se encerra, certo? Então o probleminha da ventania bateu aqui. Então eu sei que esse final de cena aqui vale pra mim. Então eu venho de novo aqui na caneta, marco esse ponto. Aí eu troco de ferramenta e vou subir. Subir, 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 subir tudo aqui até o final. Ah, sim. Deixa eu iluminar aqui o áudio, desvincular. Aí eu clico aqui no áudio, só dá um delete, que a parte de áudio já some. Então eu quero subir um pouco também a velocidade desse início. Eu vou deixar mais ou menos aqui em 300, o que vai me deixar já com um início bem mais legal, certo? Eu vou subir esse final pra 150. Então aqui é que acontece a brincadeira, certo? Tá vendo que eu tenho esse ponto? Eu vou aumentar esse período de transição, certo? Podendo arrastar o período de transição. Ó, tá vendo que se eu puxar muito, ó, tem que se ligar nisso. Que aí eu termino, acabo com o meu final. Não posso fazer isso. Então eu quero um pouquinho do meu final, certo? Mas nem tanto. Peraí, é esse trecho. Deixa eu ver se aqui já tá estabilizado. No final do movimento. Puxar um pouquinho mais pra cá. Ok. E aqui encerra o movimento. O que isso tá fazendo? Você usando a ferramenta de aceleração ali, nessa onda, você vai tirar esse efeito quebrado que tem, sabe? Porque muitas vezes o que as pessoas fazem? Elas vão lá, pegam um clipe inteiro, aí elas cortam aqui, cortam aqui, acelera a imagem, e aí vem no lento, vai pro rápido, vem pro lento. Então a gente vai tirar e quebrar esse movimento, trazendo uma transição mais suave entre esses dois movimentos de velocidade. Então vamos fazer o mesmo processo aqui do outro lado, certo? Aí é que vem o grande pulo do gato. Tá vendo esse vetor aqui embaixo? Eu vou trazer ele pra cá, que isso vai suavizar ainda mais essa transição. Repara. Uou! Certo? Então eu suaviso aqui, e aqui de novo, só clicar aqui em cima, já aparece o vetor, a gente suaviza essa transição aqui. Tendo isso daqui, o que a gente vai fazer? A gente entra aqui no nosso projeto, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, só um segundo, pra vocês verem. Essa caixinha aqui, aí entrei no projeto, é só clicar aqui com o botão esquerdo mesmo, a gente vai criar uma camada de ajuste. Vai aparecer essa caixinha aqui pra você, que tem, dizendo que tem a mesma qualidade do vídeo, pixel e tudo mais. Então, você pega essa, a nossa camada de ajuste aqui, ó, tá vendo? Camada de ajuste. A gente joga pra cá, a gente vem em efeitos e escreve aqui, direcional, desfoque direcional. Esse é o efeito que a gente tá procurando. Então eu vou arrastar, jogar aqui pra cima da minha camada de ajuste. Então, eu venho aqui, aí aparece pra mim aqui, desfoque direcional. O que a gente vai querer é um desfoque de 90%, ok? Eu vou mexer aqui no controle, só pra vocês darem uma olhada. Ó, observa a cena, eu vou aumentar bastante. Tá vendo que desfocou muito? É, quase fazendo linhas aqui, assim. Não é isso que a gente quer. A gente quer um movimento bastante sutil, de, no máximo, 16 aqui, né? E esse, na real, é que é o grande gato que a gente dá aí na parada pra ficar bacana. Então, quando você dá esse blurzinho, você tira um pouco a atenção, mas também não pode subir muito ele, porque senão você perde a paisagem, né? E aí é que você não saca essa movimentação de câmera, beleza? A gente vai marcar um keyframe aqui, tá? Só que zero esse keyframe. Eu vou dar um, dois, três, quatro, cinco, seis tempos, tá? Mais ou menos. Vou colocar um 16 aqui. Então, ele deu aquela desfocada, só que ele, ó, ele entra em foco, vai desfocando e vai. Não, acho que o seis tempos é pouco aqui pra essa cena, viu? Vou aumentar um pouquinho o tempo aqui. Aqui é onde começa a cena, não quero desfoque. Aqui no final, onde ele chega nesse ponto aqui, é que eu quero o desfoque. Então, eu venho aqui e coloco exatamente no mesmo ponto que está o cursor. Venho aqui para o outro ponto onde eu quero segurar esse desfoque. Eu quero que ele termine depois do meu movimento de câmera. Então, ele termina aqui, certo? Então, é exatamente aqui que eu posso revelar, porque, ó, tem todo esse movimento que eu quero esconder, ok? Certo? E aqui, quando ele para, eu já posso revelar o zero. Então, aqui eu vou deixar outro kiffer aí, certo? De 16. E mais para o final da cena, é que eu vou marcar o outro zero. Então, vamos ver como é que ficou, tá vendo? Ele veio rápido. E foi. O que está faltando nessa cena aqui? É claro que a gente precisa colocar sempre um efeito de som, né, cara? Porque não esquece que você está trabalhando com áudio visual. Às vezes eu vejo por aí muita gente fazendo umas baitas transições iradas, assim. E aí, o som não acompanha, entendeu? Faz parte da magia, da brincadeira toda, é ter esse som acompanhando. Então, efeitos, sabe? Esse tipo de efeito ajuda muito a trazer essa sensação de aproximação ou de aceleração. Ó, tá vendo que aqui no final ainda continua uma... Ainda dá para ver a correção por causa do vento? Aí a gente vem aqui em efeitos. Escreve estabilizador, né, ou estabilizar. E aí já vai aparecer o efeito aqui para você. Você joga aqui em cima. Espera, ele vai fazer uma análise. Aí, ó. Pum. Então, agora a gente vem aqui para o final. Solta a imagem. Tá liso. Entendeu? Lisaço. Bum. Maneiro, né, cara? Deu uma salvada total. Uma cena que, putz, eu poderia perder. Ter jogado no lixo. Salvou. Top. Com um movimento legal. Não esquece de deixar seu comentário aí embaixo se esse vídeo te ajudou. Bora discutir, falar, ver o que... Sugestões, qualquer coisa que vocês queiram saber e tal. Como é que eu faço, é só deixar aqui nos comentários. Também não esquece de me seguir lá no Instagram. Grande abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho